Aí ó, primeira alimentação, joga, pegou já, strike and hold, segurou, o rato tá inoculando a pessoa que ajuda na digestão, próxima, ela tá de olho em você, mas não se preocupa, joga pra outra antes que o rato se fria, antes que o rato se fria, próximo, pega, joga bem na cara, pegou na hora aí, perfeito. E pra outra aqui, eita dupla alimentação, gancho, gancho, fazer a separação, aí ó, cena de erro de manejo meu aqui, vamos deixar aqui, ainda bem que não teve erro, duas aqui, essa aqui comendo, a outra também comendo, alertando pra não, então aí, essa aqui vai pegar esse daqui ó, tá de olho aqui agora, e agora vem, 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 pronto, pegou, 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 perfeito.